Carlos Macedo. Deputado Flávio Serafim, em seguida, Valdeck. Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, agradecer a todos que nos ajudaram a aprovar esse projeto, todos que se incorporaram nele como coautores, todos e todas as relatoras que trabalharam para tirar esse emenda que descaracterizava o projeto. A gente está num momento de crise, de pandemia, onde são necessárias não só ações da saúde, mas também ações de proteção à população mais vulnerável. A gente tem visto no mundo inteiro, inclusive no Brasil, um aumento da violência, por exemplo, contra as mulheres. Fiquei um pouco perplexo até de ter uma emenda de um policial que devia estar preocupado com o aumento de um índice de criminalidade, que é a criminalidade contra as mulheres, tentar retirar uma parte dessa do projeto. Mas, felizmente, com o apoio de todos os deputados e deputadas, a gente conseguiu aprovar o projeto original, que a gente espere que dê mais ferramentas para que o governo possa agir no sentido de proteger a população mais vulnerável desse Estado. Então, obrigado a todos os deputados e deputadas. Vamos agora trabalhar e cobrar para que o governo implemente essas ações de proteção à população vulnerável. deputados e deputados.